DJ BR te pergunta novinha tu tá gostando? Tá gravando? Tá gravando? Aqui no baile da alta novinha tu tá gostando? No baile da pica-pau novinha tu tá gostando? No baile da 5 boca-novinha tu tá gostando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, grava lá, grava lá, grava lá Me mamando Bota ela, bota ela, bota ela pra mamar DJ BRT P.O.T.A. Nós vi, nós vi, nós vi, nós vi Minha tuta coxu Nós vi, nós vi, nós vi Minha tuta coxu É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro É vagabundo Fique, freque, 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 freque Você gosta muito Chupa, 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 chupa Vai, segura essa porra na busca Chupa, 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 chupa Vai, segura essa porra na P.O.T.A. Bota a mão ou bota a boca, fila da puta, mama é safo Bota a mão ou bota a boca, fila da puta, mama é safo, mama é safo, mama é safo, mama é safo DJ BR te pergunta, novinha tu tá gostando, tá gravando, tá gravando Aqui no baile da alta, novinha tu tá gostando, no baile da pica, novinha tu tá gostando No baile da zinco boca, novinha tu tá gostando, tá gravando, tá gravando Então gravam, 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 Nos e nos e nos e minha tuta com chuva Nos e nos e nos e nos e minha tuta com chuva É ver, é ver, é ver, é ver, é vagabundo Freaky, 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 você gosta muito Chupa, 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 dai segura essa porra na pusa Bota, bota a mão ou bota a boca, filha da puta, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Fila da puta Mãe safo, mãe safo, mãe safo, mãe safo Fila da puta Mãe safo, mãe safo, mãe safo, mãe safo